A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disponibilizou a nova lista de produtos tradicionais fitoterápicos passíveis de notificação, que pode ser consultada por meio do sistema de notificação de medicamentos da agência. A lista permite que empresas autorizadas a fabricar medicamentos conforme as boas práticas de fabricação possam produzi-los, fazer a notificação à agência e obter a liberação em poucas horas para comercialização desses produtos do mercado brasileiro. A relação foi atualizada a partir da publicação da segunda edição do formulário de fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira, em vigência desde a última terça-feira, dia 10. A proposta da Anvisa é racionalizar, simplificar e agilizar a autorização de fitoterápicos de mais baixo risco, de modo a facilitar o acesso da população a esses produtos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.